Tem gente que pega a água da boca, enche, assopra na face do bebê. Entende? Super anti-higiênico isso. Isso não existe, né? Guspi lá, você tá guspindo lá, mas é água da piscina. Eu já vi vários profissionais fazendo isso. Ah, vai estimular lá o reflexo da epiglótica. Tudo bem, vai estimular, mas, cara, vai... Você tá pegando água da sua boca e guspindo no rosto do bebê. Um, isso eu não faço, isso eu não recomendo. O assoprar, tem maneiras de você fazer esse assopro, de você colocar esses estímulos. Na verdade, qualquer agente que de subduente tem contato com o rosto do bebê. Não necessariamente eu preciso jogar água no rosto dele. Então, é outra variável aí que vocês têm que tomar cuidado. E aí E aí E aí E aí E aí